Você falou muito durante a semana do ano particular, você e Marcelinho Paraíba, filha artilharia do Bernabucano. O jogo mostrou que as marcações prevaleceram? Sim, com certeza. Nós sabemos que ia ser um jogo bastante trutado, com poucas oportunidades, e foi o que aconteceu hoje. E o quanto te frustrou esse 0x0? Nem um pouco, até porque tem mais 90 minutos para ser decidido o título, entendeu? Então, nós estamos confiantes até o final. Enquanto o juiz não apitar esses 0x0, a gente não vai desistir nunca, até porque nós temos chance de ir lá e ganhar o jogo. Denis, a saída de Natan e Luciano prejudicou muito a saída de jogo de vocês? São 12 excelentes jogadores, ajudou a gente até o momento que estava em campo. Mas, naquele momento que os jogadores entraram também ajudaram a gente, deu uma correria mais na parte do ofensivo. Mas, tanto o Natan como o Luciano foram bem, como os jogadores que entraram. Então, eu tenho que retomar de nenhum. Ô, Denis, qual é a sua avaliação em relação à sua participação no jogo? A avaliação da minha pessoa é que, simplesmente, as oportunidades não apareciam, não tive nenhuma chance clara de gol. Eu acho que estão as duas bolas no primeiro tempo, mas foi de fora da área, nenhuma chance clara. Então, eu não tenho nem o que responder para falar a verdade, simplesmente, não tive nenhuma oportunidade. Então, eu não posso responder, eu não posso falar nada. Sim, com certeza, até porque o jogo foi 0x0, então, eu também me ajudou, como o Marcelinho também me ajudou. Mas, o mais objetivo, que eu já falei antes, é o campeonato, entendeu? Que ele faça a gol lá, e eu ganho o título, eu vou ficar mais feliz. Ô, Denis, para o Santa Cruz, seria uma vitória e um empate? O empate já conseguiu. Isso, e lá a gente pode conseguir a vitória, por que não? Denis, você falou das suas oportunidades, e acabou tendo dificuldade para penetrar na área, né? Só teve oportunidade fora da área. O que que isso aconteceu? Devido à marcação, como eu acabei de falar aqui antes, a gente sabia que esse é um jogo bastante trocado, bastante de marcação, marcação muito forte, de boas oportunidades. E foi o que aconteceu hoje. Se vocês forem olhar aí, eu não tive nenhuma oportunidade clara de gol, simplesmente isso. Foi isso que você está reclamando, justamente, no turno do jogo, de que a bola não chegou para você, né? Isso, não chegou, cara. É devido à marcação do time dele, a gente estava fazendo uma marcação bastante forte, a gente estava dificultando as nossas jogadas, né? Mas é isso aí, é ter tranquilidade agora, trabalhar, para que lá a gente consiga ter as oportunidades de fazer os gols. Você é um cara sempre muito descontraído, Denis Lá. O que você está falando agora é como se estivesse chateado com alguma coisa. Não deixou você chateado, além de não ter metido a batida? Chateado não, né, cara? Não digo chateado, mas... É... Um pouco triste, até porque nós podíamos ter ganhado o jogo aqui em casa, né? E não ganhamos. Mas, como eu falei, até o carro não tem tranquilidade, é... Para que lá a gente consiga essa vitória aí, você veja aí eu feliz e brincando com vocês aqui novamente. E o próximo domingo é o aniversário do esporte e a final. E aquela história, o Santa vai colocar água no chupo do esporte? O pensamento da gente é chegar lá e ganhar, né? Então, se a gente vai colocar água ou não, paciência. Nosso objetivo é chegar lá e conseguir a vitória. Ô, Denis, como é que você analisa o futebol apresentado hoje pelo Santa Cruz? Eu acho que o primeiro tempo não foi um primeiro tempo legal pra gente, né? Mas, no segundo tempo, a equipe se pôs. Se pôs bastante durante o jogo. A gente foi bastante pra cima deles. Eles ficaram fechadinhos lá atrás, todo o tempo. Só se defendendo. Mas, infelizmente, a bola não entrou. Mas é isso aí, ter calma e tranquilidade pra que lá na ilha a bola entre. Muito obrigado. Obrigado.